Move! 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 Let's go! Como vocês já perceberam, eu estou dando uma gravada aqui no nosso querido amigo, um jogo muito famoso e legal com um dos gráficos mais do capeta que eu já vi. É o Sr. Buddyfield 3. O meu computador é meio estranho, porque eu coloco o mínimo, diminui as coisas e ele não roda legal. Agora eu coloco no máximo, um pouco mais alto, quanto mais alto, as vezes ele fica com o mesmo tanto de FPS, por isso as vezes também eu prefiro deixar logo no máximo do que... Eu espero que não esteja dando lag, porque aqui eu estou gravando de boa. Eu espero que depois chegar legal Olha as configurações para vocês verem como está. Eu deixei assim, olha as configurações aqui, médium, tirei aqui, tirei esse aqui, coloquei esse aqui, eita fiz maior bagaça aqui. Eu não sei se o motion blur da lag ou não, mas vamos aplicar ele aqui acho que não, porque na hora de correr ele não vai não né. Ó, ó, aí dá menos lag. Esse é o motion blur na hora do movimento, esse blur na hora do movimento, é muito legalzinho isso. Muito legal, é, como eu corro? Veja! Veja! Vamos! 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 ID o seu target! O que é isso? Ok! Está bem! Está bem! Deve ter que jogar! Deve ter que jogar! Eu não quero jogar! Deve ter que 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 jogar! É porque estou gravando sozinho! Mas não gosto muito! eu gosto mais jogos assim como esse e sim mano, vai deixar passar não? Something is coming! Oh my god! It's him! It's him! Let's move! Let out black! Now! Not a single city. I don't like this shit. Ah! Minha nossa senhora. Que que foi isso?? Gente do céu! Pega! Ajuda o doido ajudaajuda! Continua a atirar! Estão indo! Estão indo! Vamos! Vamos! Finalmente! Lá, ali! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Vamos! Vamos! Eu estou indo! RPG! Minha 12! 2º! Ai meu deus, se olha o cenário de destruição. Nossa, olha só o gráfico dessa coisa. Uma coisa que eu queria testar quando cheguei aqui, né? Era atirar no pneu, porque eu tava na aula. Aí meu professor é também viciado, né? O nome dele é o Elinaldo, não sei se ele vai ver... Eita, morri. Não sei se ele vai ver esse vídeo, né? Whatever. Ele... Pegou e me disse que... Ele tava falando que ele acha o Battlefield um dos melhores jogos, né? Pode ser, né? Eu não sei. Gostando se escute pra ele, né? Mas eu vi o Battlefield e ele disse que uma coisa que aconteceu no Battlefield quando ele tava jogando que era... Atiraram no pneu, sabe? E fez... Eu fiquei pensando... Puta que pariu. Será que é verdade? Alguém veio aqui. Por isso que eu deixei tudo no Ultra pra ver... Se vai funcionar legal. Eu sabia que o Battlefield tinha um monte de coisinha pra tornar ele mais real e tal. Mas e esse negócio que ele falou? Eu não sei não. Esse moleque é doido. Eu apareço com tudo no meio dos caras. De novo, porra! Eu acho que eu vou ficar... Eu vou camperar, mano, agora. Senão eu morro. Sou ruim nesse jogo. Eu jogo mais Call of Duty. Eu só vou sanitar! O que eu tô comendo? Se eu desculpando, eu tô comendo esse lugar... Comente! Que vez em quando? Seu lugar. Ninguém. Não vai parar. Parqueiro. Eu disposal. Agora não, o Tango está no lugar. Vamos tirar o lugar. Lțe também. Vá para sair. Gente, está indo. Sightline! Context left! Eita, bateu um lag. Tá, acho que vai voltar. Queda de FPS extrema, não saiu porquê. Daqui a pouco, como ele disse, vou ter que levar meu computador para o Antártico para jogar esses jogos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha só. Tá vendo? Os raios de luz. Muito louco isso. Reflexo. Eyes open. Eyes open. Eyes open. Tempo amor de Deus. Os raios de luz. dois portos é uma parte do vídeo que eu sou o professor está na sala cara para menos isso 0 O que é que você quer dizer? Essa parte é legal Olha, Dagi. Vamos lá para o lado. Coloque a cabeça dele e depois vamos cumprir ele. Fiquei. 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 Espere para nós conseguirmos a posição. Não se pague. Continua. Falta comigo. Você tem o olho? Eu tenho! Estou atravessado. Vamos ver com o personagem. Vamos ver. Vamos ver como é que sai. Olha só. Olha só o gráfico desse jogo. Olha só. Olha só. Está destruindo o mundo. Viu só. Descobre a rua. 50 metros de meio. Eu vou pegar uma espalha. Eu tenho uma 80. Diga para o Black. Xa, o cobertor está ficando rosa. Apenas o último ataque! Você viu aquela arma que você deslizou? Fique a conta, irmão! Eu vou cobrir você! E você acalte-o! Clica com o seu balde de trás! Estou aqui! 3, 2, 1... Supressa! É o jogo! Bom efeito no objetivo! Estamos bem? Estamos bem! Vamos lá! Vamos lá! Misfit, 1, 3. Esse é Doc Holiday! Nós temos o seu homem patched aqui! Pronto para voltar para a área de estacionamento! 3, 2, 3! Você pode oferecer cobertura de lá! Misfit, 1, 3. Vamos lá! É legal mostrar outras partes do jogo que ninguém mostra direito! Misfit, 1, 3. Em posição! Parece bem claro! Roger isso! Estamos movendo! Vamos lá! Misfit, 2, 3! Misfit, 2, 3! Misfit, 2, 3! Olha essa arma mexendo! Que massa isso! Protect Squad! Eu vejo o movimento de inimigo! Estrela! Vem cá! 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 Snipe. Se eu tenho que me enfrentar, então vamos ver se é tudo mesmo. Ok, vou. Mais pessoas vindo! Chega o nível da rua e o rádio. Eu acho que estamos seguros, Miss Bit13. Miss Bit13. Nós estamos movendo. Pronto. Nós temos o seu 6. Você está segura. Oh, você tem que ser chato! Toma essa fada. Uma fada nessa... Deixa eu ver lá, é do fundo. Olha só os detalhes. Eu fico imaginando quanto tempo demorou pra eles fazerem tudo esse mapa. E esse gato aqui no... Nesse treco aqui, sabe? Acho que vocês estão vendo esse gato aqui. Ei mano, não vou embora sem mim não. Não vou nem fazer isso. Nós podemos usar isso como um bolo. É isso. Faça isso. Não vou. Eu quase morri agora. Eu fico como imaginando como será o multiplayer dessa coisa. Aí, pensaram, manos. Eita, mano, não estão pulando que nenhum estorgado. Vem, mano. Eu que tenho que te seguir, mano. Tu que tem que me seguir, porra. Por que que tu não pula como uma pessoa normal, criatura? Tem que ter toda essa frescura. Vamos por baixo, que eu sou foda. Cara, que foda aquela árvore, mano. Eu quero uma árvore dessa no meu jogo. Olha só. Eu espero que você seja bem. Então, o que acontece se a PLR se torna? Os ataques destruídos por terroristas não são bons. Bro, a América foi fundada por terrorismo e terrorismo. O que a gente não viu antes, não? Mas é que o nível revolucionário normal... O que aconteceu? Como você quer entrar na linha? ido ali, campero. Eu também tenho que ter um grupo que costumava nessa pesquisa. É uma doença na linha que a gente tem que ir na linha. Não sei lá. O que é isso? Vamos, vamos, vamos! O que é claro? O que é claro? Segue o esqueleto. Caramba, nós temos um NKIA morto aqui. Eu tenho ele. O que é isso? Eu acho que é um pouco. A segunda parte está aqui! Isso é totalmente que não é bom! A segunda parte está aqui! A segunda parte está aqui! A segunda parte está aqui! O que é o problema? Você não pode cortar o arco? Eu não posso cortar nada até que esta arco está tracado! Fletchford, você é nominado! Faltar o arco! Fletchford, você conseguiu? Faltar o arco! Faltar o arco! Faltar o arco! Faltar o arco! Tem um olha para vocês! Faltar! Ata do arco! Ela vinha envia ventilada! Faltar essas cais? Tem um inscrito... O que é que eu tenho que fazer aqui? Uh, é feito de luz do mar. Ele só vai apertar Z. Beleza, só apertei Z. Tô aqui, abaixadinho. E agora? Se eu ficar preso aqui, forever alone? Não, deixa eu sair, mano. Ah, aqui. Por que tu não falou antes, porra? Vamos, vamos, vamos descer. Vamos, vamos, que nem um fabri. Eita! Que que é isso, gente? Um rato mutando. Eita, mano. Tá, o que que eu vou fazer com essa... É... Aê! Ah, é! É... O que é isso? O que é isso? Uma coisa que eu vou te dizer pra vocês, quem tem placa safiri, é engraçado, mas a placa safiri, pelo menos a minha, né, até agora o momento, toda vez, todo jogo. Ele pode ser pesado até o cão, mas se eu não rodar ele como o máximo, ele fica com a mesma peça de quando eu tô comigo no dia de gráfico, quando eu coloco o tipo, eu deixei tudo no outro lá no low, 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 sem efeito nenhum, e ele tava lento, tava com a mesma peça de quando eu agora coloquei tudo no máximo, uma louquice, né. O que que é isso, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que aconteceu, mano? Merda, sai daí, seu filho de uma... Ui, menininha, terminei a primeira mission, agora, o próximo vídeo será da próxima missão, mas esse é só depois, porque agora, eu vou deixar vocês no gostinho do Uprising Mission. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, apertei eu gostei, se não gostaram, não vejam o vídeo, e também, por favor, não me negativem, é triste isso. Comentem, deixem suas críticas construtivas, né, sobre o vídeo, que eu posso melhorar ou não, uma parte do começo, do outro, caso vocês queiram. Então, beleza, até a próxima.